Ah, os anos 90, era uma coisa maravilhosa, cara. Os anos 80, os 90, a gente via cada coisa. Aliás, você tava falando dos Trapalhões. Trapalhões teve uma certa carreira no cinema, não tem? Uma certa carreira? Os Trapalhões são as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Jura? Se você pegar, tipo, as 20 maiores, 16... Não, exagero. Pelo menos metade é Trapalhões. Eu não sabia disso, né? Era muita bilheteria. Renato Aragão ficou rico com cinema. Não foi fazendo problema com cinema. Mais do que com a televisão? Muito mais, porque ele era dono de tudo. Ele produzia tudo. Então, naquela época, o filme fazia 2, 3, 4 milhões de público. Caramba, velho. E o dinheiro era dele. Eu ia no cinema pra assistir. A gente sentava... Saltimbancos, Trapalhões... Cara, sentava no corredor, né? Lotada, sala lotada. O Incrível Monstro Trapalhão. O Saltimbancos Trapalhões. Eu tô pensando no primeiro que eu fui. Não sei se foi a Guerra dos Planetas, né? Saltimbancos, eu me lembro que eu fui. Saltimbancos, Star Wars. Mas era duas vezes por ano. Eu fui assistindo um cinema do interior, da praia, que tinha que mudar o rolo e parava o cinema. Parava e tinha que mudar o rolo pra continuar o filme. Cheio de criança remelenta gritando no meio do cinema. Gritando. Tinha intervalo, cara. Era um absurdo. Então, assim, até os últimos filmes que o Didi fez sozinho, com a filha dele, inclusive, o Cavaleiro Didi, a Princesa Lili, o Ninja, não sei o quê, ainda foram bem, viu? Jura, bro? Foram bem ainda. Tinha público. Hoje, eu acho que... Mas por que o Brasil não desenvolveu o cinema infantil nessa época? Porque teve ele a Xuxa e tal. Porque o Brasil não desenvolve nenhum cinema. A gente não sai do lugar com nada. A gente tem, por exemplo, se sai um filme como, sei lá, Tropa de Elite, um filme de ação policial, na minha cabeça, então vamos produzir mais. Não. Fizeram Alemão, que foi bem também, mas que é quase uma peça de teatro, que é todo dentro de um porão, o filme. Tem que o Cauê Reimão, né? É. Aí fica por isso mesmo. A gente não tem um continuismo. E a gente não tem... A gente não usa referência boa, né? Então, filme de terror tal faz sucesso fora do Brasil. Cadê o filme de terror nacional? Eu não vejo. Filme de ação faz sucesso fora. Cadê os filmes de ação nacionais? A gente não tem. É difícil fazer esse tipo de cinema, né? Porque, tecnicamente, ele exige alguma coisa que é mais complicado fazer. E quando alguém se aventura a fazer, o Poiá, que você conhece, né? Que é seu brother também, ele fez lá os dois coisas e o pessoal fica, ah, mas parece uma publicidade, ah, mas a estética é ruim. Que isso? Aí o cara fica, ah, mano. É legal, ele fez na raça. Fez na raça. Um filme incrível, que foi o filme que abriu a carreira dele no exterior. Sim, eu gosto muito do Poiá e eu acho ele um diretor com um olhar muito bom pra muita coisa. O cara é legal. Mas foi fazer televisão, porque no Brasil você não consegue dar continuidade. A gente não tem uma indústria. O conforto e os recursos que a Globo oferece pra quem faz dramaturgia é libertador pra quem tá lá ralando pra fazer filme, né? Imagina, o cara faz as coisas do jeito dele. Rala pra caramba. Daqui a pouco chega a Globo e fala, eu te dou minha estrutura pra você fazer a ficção que você quiser. Você acha que o cara não vai topar? Ele vai topar e deve topar, né? O Lázaro Ramos me falou isso uma vez. Ele falou, a gente tem um grupo lá pra poder pensar coisas novas, né? Telefilme, série e tal. Mas quando chega num conceito de fazer alguma coisa, chega um diretor mais antigo e fala, é, mas novela dá 30 pontos de ibope. Então vamos voltar, vamos fazer uma novela mais sofisticada e tal, mas folhetinha ainda é o formato que no Brasil é o que é mais consumido. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso.